Você e Frederico Gil, esse ano fizeram uma história, você mais, foi o português com o melhor ranking da história, 59, correto? Como que você sentiu isso daí, fazendo parte do tênis português? O tênis português é assim, é bem pequeno, tanto eu como o Frederico e outros jogadores também, como o Gastão, o João Sousa, o Minardo, fazemos parte da história já há muito tempo, porque defendemos as cores de Portugal na seleção e isso é sempre uma grande parte da história do tênis em Portugal. Mas ser neste momento aquele que atingiu o melhor ranking é sempre um motivo de orgulho, é sempre um motivo de motivação para continuar a trabalhar e para acreditar que quando se trabalha o sucesso, o êxito vem depois do trabalho, não antes, portanto, é assim que eu continuo a cansar. Não estou só bloqueado, como digo sempre, não estou só bloqueado ao ranking interno, mas tinha que ser o melhor que eu conseguir durante a minha carreira. E como que a mídia portuguesa viu tudo isso, como que foi a badalação por lá, por conta do seu melhor resultado? Como somos poucos, a mídia costuma estar muito em cima dos nossos resultados e segue muito as nossas carreiras, pelo menos a mídia desportiva. Mas eu penso que, tal como os meus resultados foram sustentados, a mídia também não foi uma surpresa tão grande como para criar uma grande expectativa à volta. Portanto, foi uma confirmação de um bom trabalho que se vem devolvido durante a minha carreira. Eles costumam pegar no pé, às vezes, alguma coisa quando não tem um resultado tão bom, como por exemplo, no torneio lá, que vocês escutam lá, ou no torneio, no caso? Em Portugal, eu falo por mim, não tenho motivos de queixa. Também seria um pouco injusto se eles pegassem no pé, porque é fácil de ver que eu, quando entro em campo, é para dar o meu melhor. Não há muita margem a existir ou a não esforçar-me a 100%. Quando parece que não, é porque tenho algum problema físico ou algo muito estranho que está a acontecer. Mas, por isso, eu sinto uma boa resposta dos médios lá em Portugal, porque eu sinto que eles sentem que eu deixo tudo em campo. E essa é a mensagem que eu fico muito feliz que seja por passada. O que Portugal, um país pequeno, nunca teve uma tradição tão grande no tênis como a vizinha Espanha, que, igual aqui no Brasil, tem tradição, mas a Argentina é muito maior, infelizmente, do que a gente. E o que falta para melhorar ainda mais? O que vocês estão fazendo para alavancar ainda mais o tênis português que cresceu absurdamente nesses últimos anos? Eu penso que a palavra agora, alavancar, não é nada adequado. Nós estamos mergulhados numa crise financeira e isso, queremos ou não, não tira só a confiança às pessoas que queiram investir no tênis, mas também a oportunidades. Eu penso que eu reconheço o trabalho das pessoas que trabalham na Federação, reconheço que eles dão o melhor de cada um deles, mas a minha crítica é sempre construtiva e acho que devemos, a Federação deveria ter uma direção profissional, porque hoje em dia a concorrência dos outros países é enorme e sem se fazerem as coisas de um modo profissional não vamos alcançar objetivos. E mais agora ainda com tantas dificuldades financeiras. É esse aquilo que, é esse a minha, digamos, o meu empurrão. Eu gostava que um dia, se fosse ainda comigo, a jogadora melhor ainda, mas sentir um dia, ter uma Federação dedicada profissionalmente, uma direção profissional, em que pudesse levar o tênis e conseguisse desenvolver mais a mobilidade. Porque vocês ainda não tinham muito dinheiro do bolso para poder viajar? É, eu... a Federação não foi nem de perto nem de longe. Mas o meu suporte financeiro para ser um profissional de tênis foi a minha família, que me apoiou na totalidade da Federação. Vai cumprindo o papel dela, mas com muito pouca ativa agora na formação de atletas. Agora tenho um central de rendimento novo, mas ainda há muitas coisas que podemos melhorar. Eu estava pesquisando sobre os seus Grandes Lãs em 2008, foi quando você estreou, entrou pela primeira vez na chave do Grandes Lãs, que foi no US Open. Você venceu a primeira rodada e quase venceu o Verdasco, que na época era 13 do mundo. Ali, como que foi tudo aquilo? Como você sentiu ali, conseguiu entrar no Grandes Lãs, pelo qual? É, isso foi... é dos torneios que eu guardo como uma memória... é das melhores memórias que tenho a competir. Foi a primeira vez que viajei para Nova York. Nova York é uma cidade espetacular. Foi a primeira vez que cheguei ao US Open, é um torneio espetacular. Passei os jogos do qual e em cada jogo fui jogando o melhor ténis. Não só fui jogando o melhor, mas sim fui crescente, porque fui jogando ténis que nunca tinha jogado, até à data. E acabei já contra o atoroso do mundo a fazer frente, e a mostrar que sou um jogador que era e continuo a ser um jogador ambicioso. Na altura estava a 200 do mundo. A mostrar que era ambicioso, queria mais. E é essas memórias que eu guardo, esses torneios especiais que eu guardo. É o seu preferido? O US Open? Tem algum outro? É, eu gosto muito também de Roland Garros. Por ser Saibro? É, é... É o seu preferido que você joga mais, não é? Que é o seu preferido que eu jogue mais, mas também é um ambiente muito especial, em termos com o público. Mas, por ter sido o primeiro, e a Sopen tem sempre aqui um bocantinho especial, por exemplo. A Austrália você jogou? Já, joguei este ano no quadro, no quadro principal. E o? Eu pedi na primeira rodada, 4-7. É um torneio em que, é onde nós sentimos mais, eu, como jogador, sinto... a grande... a grande colaboração dos trabalhadores, é aquilo que mais... ambiente... tem, relativamente às pessoas que trabalham lá, que nos querem ajudar. Então, é um torneio também bastante especial. Eu dou hora a Austrália e apenas sento longe. E falando agora um pouco do Brasil, o Jaimão Sins, que está treinando, o Gastão Elias. Você tem convivência, com o Jaiminho, ou com o Gastão Elias, que você pode falar dessa parceria com o Gastão Elias. A maioria fala que é o... o grande futuro do tênis português. O que mais você colocaria? Eu... Relativamente às promessas, acho que é um dos nossos grandes erros, se calhar... não sei... históricos, é... é... é fazer... mais promessas com os jogadores. Mas está um pouco disso também. Qualquer resultado que se faça nas camadas jovens, é logo... multiplicado por 10 a 20, para tentar fazer... antes... grandes promessas do que grandes jogadores. o Gastão... eu não considero que ele seja uma grande promessa, porque ele é já um bom jogador, um grande jogador. Portanto, já passou a fase da promessa, era uma grande promessa, agora é um grande jogador já, demonstrou que está a jogar muito bem, teve uma época excelente, apesar de ter tido... portanto, eu sem dúvida, eu acabei... nos via com ele agora duas vezes, venci, mas... acabei o jogo a dizer que... podemos esperar... podemos esperar grandes resultados, passado duas semanas ele fez final, mas achei, senti que... que ele está num bom caminho, o Jaime está a fazer um bom trabalho com ele, aquilo que tenho... pouco que tenho visto, tenho sentido nos torneios, acho que já... já... já conseguiram ganhar grande... uma grande empatia, muito grande... já estão a trabalhar muito sintonizados os dois, portanto, isso é muito importante, e... e... sem dúvida, o Gastão... já não é uma promessa, já é um... já é uma realidade. Isso não. Falando dos jogadores, qual jogador que você tem mais convivência no circuito, portanto, os... de fora, os portugueses? É, eu... nós... Mais amizades... Nós... viajamos... somos poucos portugueses, e normalmente não costumava haver muitos portugueses nos turnais. agora... agora, a luta do último ano foi bastante diferente, a luta do passado também já um pouco, mas... já conseguimos juntar, às vezes, quatro ou cinco jogadores em cada... mais os treinadores, já... já até conseguimos fazer uma equipa de futebol no outro dia, portanto, tem sido um pouco diferente, e quando... quando... quando estamos portugueses, aproveitamos para estar juntos. Eu dou-me muito bem... com os espanhóis, porque... vivi com... vivi em Barcelona sete anos, portanto... fiz grandes amizades, um dos grandes amigos é o Marcelo Garnieres, dividimos treinadores também. Mas também... tenho muita empatia com... com todos os jogadores, com a maioria, para não dizer todos, todos mesmo, dos jogadores brasileiros. Acho que sim, é pessoal muito divertido, e é muito... não sei... muito boa companhia. é... aqui, você falou do Brasil de novo, o que que você achou da estrutura do torneio, o que que você espera para o Brasil Open, que você, com certeza, deve entrar na chave principal? Bom, isto é um torneio novo... acho que... não tenho nada a apontar, acho que... teve tudo... tivemos tudo o que precisámos. Tivemos também um... um campo central... lindo... muito... muito acolhedor. Pena... não ter... ter tido a oportunidade já com o público, eu sei que é sempre difícil. Uma cidade em que... se calhar onde... no Brasilândia se trabalha mais... durante a semana... na cidade onde mexe o Brasil, fazer as pessoas pararem durante a semana para vir assistir os jogos. Uma Lisboa muito maior... é... sim... e... e que as pessoas têm um ritmo de trabalho bastante elevado, pelo que já percebi... mais o trânsito... portanto... é pena não poder jogar... no... no sábado ou no domingo... assim... para sentir um pouco mais o público... mas... é assim que é o ténis... e vou contente também para casa. é... 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 estávamos habituados a jogar em um negócio de salí... um pouco de torneio de praia... é... 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 gostava... apesar... é... apesar de às vezes estar um pouco... um pouco quente... mas... é... é... mas é um torneio cómodo para os jogadores... não temos que acompanhar a trânsito... ficamos sempre... é... que... aqui em São Paulo... que... gosto muito de estar com elas... portanto... vai ser... vai ser mais uma oportunidade para... para estar um pouco com elas... portanto... também... é... para mim está excelente assim. é... é...